tudo bem pessoal com vocês espero que sim é hoje vamos fazer um trabalho que eu vou usar como inspiração o pinterest certo que é os gnomos para decorar então vão usar a criatividade de vocês nesse momento certo então vamos reciclar esses tubos aqui ó certo de linha linha comum ou linha para crochê certo vou usar eles para fazer o nosso gnomos uma vasilha e a massa que vamos usar é de rejunte rejunte branco certo então vamos fazer a massa vou usar dois copos desse aqui e a medida aqui ó de cola cola branca certo de qualquer marca serve ó pessoal a massa fica assim ó certo aí vamos vamos colocar um pouco de cola e aí 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 o pessoal colocou a massa só até a metade certo aí pega ó coloca a água e aí ó 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 E vamos dar uma alisada Aí vocês deixam secar de um dia para o outro Certo? Para começar de novo A trabalhar o nosso gnomo Ou seja, 24 horas para secar ainda Ó pessoal, no caso eu já tenho essa aqui pronto Certo? Aí Vamos passar umas colas Aí pega a massa Faz tipo uma coxinha Coxinha não, uma folha E vai aqui ó Aí com o marcador Ó pessoal, feita a barbinha dele Agora eu vou passar no nariz Faz uma bolinha Coloca aqui Certo? E espera secar por 24 horas Ok? Ó pessoal, como fica Depois de seco Certo? Não vou lixar porque não tem necessidade Vou pintar com essas tintas xadrez O pigmento xadrez Vou colocar também a purpurina dentro Certo? Vou começar a pintar de azul Então todos vai ser azul Do jeito que vai ser esse aqui Vai ser os outros, certo? Então aqui já está a tinta branca E um pingo de pigmento xadrez azul Aqui eu vou só misturar Então pessoal A pintura é essa daqui E eu pintei o branco Foi tinta para a parede Certo? Eu coloquei aqui Pode ser para piso também E vocês viram como foi A cor vocês podem estar fazendo Da forma que vocês quiserem E decorar também Então eu vou esperar essa tinta secar Vou invernizar Para vir com a decoração Certo? Dos nossos gnomos Ó pessoal Secou aqui Eu já invernizei Ó Certo? Nosso gnomo Então vamos precisar Ó De De tecido Pode ser Qualquer tecido que você tem em casa Eu vou usar o feltro azul Esse aviamento aqui Que eu já tinha também Ó Um aviamento meio floral Que tem esse que flufuou aqui Bolinha de papel Que eu fiz Certo? E essa manta acrílica Se não tiver manta acrílica Coloca algodão também Que resolve Tesoura Embaixo do silicone Certo? Certo? Então vamos começar aqui Ó Bota assim Ó Aqui Certo? 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 Ó Ó Pessoal Fica assim Ó Certo? Aí vamos pegar Manta acrílica E colocar aqui Manta acrílica Certo? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Você pode encontrar em armarinho, loja que vende aviamento, certo? Vou colocar aqui. Vamos fazer o pompom. Vou cortar aqui uma rosa dessa. Aqui. E assim ficou pronto. Agora vou colocar a cola aqui. E prender esse pompomzinho aqui. Agora vou fazer o outro. Ó pessoal, esse daqui eu já fiz maior, certo? É a mesma coisa. Vamos colocar a cola aqui, ó. E fechamos. Igual fiz o outro. O outro, né? E agora só virar. Fica assim. Nesse eu não vou colocar a monta acrílica não. Vai ser assim mesmo, certo? Aí é o mesmo esquema do outro. Essa parte aqui para trás. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.